Fala Cardão, mais uma vez aqui na Fazenda Santana, desde 1974, se dedica a melhorar a pecuária brasileira. E aqui do meu lado está o Jovelino Mineiro, que é o grande líder aqui. Jovelino, tá bom? Tudo bem, estamos aqui na 29ª edição do Leirão da Fazenda Santana, com todo o esforço da equipe, todo mundo aqui da Santana, hoje aí sob o comando do Bento, do Bento Mineiro, tentando continuar a ofertar reprodutores de qualidade para a região, para o Brasil, tentando ajudar a pecuária a melhorar os bezerros, melhorar os novilhos, melhorar a carne. Olha, Jovelino, você sabe que eu acho que eu vim em um dos primeiros leilões aqui, talvez seja o primeiro, e eu me lembro que tinha um churrasco do Rumbayá aqui, aquilo foi inesquecível para mim, viu? E agora, nos últimos anos que eu tenho vindo mais, é sempre uma maravilha ver essa conexão entre a pecuária e a carne. Eu tinha um amigo que dizia, pecuarista não tá no negócio de boi, ele tá no negócio de comida, né? É, nós somos produtores de carne, né? Não somos produtores de boi. E o boi é o veículo da boa carne. E é aqui, durante muitos anos, e muitos anos mesmo, o Rumbayá, o Belarmino, faziam como andava aqui o churrasco, e era uma delícia. E nós continuamos nessa série aí, fazendo, tentando dar um bom bife aqui para todo mundo que tá conosco aqui. O bom bife, é modo de dizer, o bife aqui é extraordinário, é show de bola. Jovelino, não preciso nem perguntar se você tá animado com a pecuária brasileira, porque faz 44 anos que o foco é isso. Como é que é o segredo para continuar mesmo com tantos percalços aí do política, eleição, etc? Olha, outro dia eu vi uma entrevista do Bento Mineiro, e ele contou uma coisa muito importante, que com toda essa crise, nesses três anos de recessão, essa confusão política, essa incerteza que nós temos, a pecuária resistiu. E a pecuária resistiu, sofreu, mas resistiu. E a pecuária tem um futuro agora próximo muito bom, porque nós temos uma escassez de... Teve uma seca muito ruim também, junto com toda essa confusão. E a pecuária, os bois, estão pouco ofertados. Isso vai dar um momento positivo aí. E a rouba já subiu um pouco, tá ensaiando aí uma subida. Eu acho que nós vamos conseguir passar esse vendaval que acontece hoje no Brasil, com a pecuária vigorosa, firme, exportando, alimentando os brasileiros, vendendo, com uma indústria moderna, uma indústria competitiva, produtor produzindo bons garrotes, uma indústria de nutrição impecável, uma indústria veterinária impecável. Acho que tem um conjunto de toda a cadeia produtiva da carne no Brasil, que é de muita competência, de muita qualidade, e isso aguenta firme numa crise dessa, né? Maravilha. Querido, ó, sucesso para você, seus convidados estão chegando aí, eu sei que você está ocupado e por conta disso, obrigado pela entrevista. Obrigado você por estar aqui com a gente, o Carlão e o público são aqui os nossos, que nos assistem aqui na propaganda e na comunicação, e estamos aqui, vamos lá, vamos em frente, né? Vamos em frente, é isso aí, gente, esse Fala Carlão aqui com o Jovelino Mineiro, na Fazenda Santana, em Rancharia, vai ficando por aqui.